Salve progressistas, eu sou o Clayson, vou trazer aqui pra você um vídeo de uma bolsominion, uma extremista de direita que foi repatriada pelo governo Lula e que acabou viralizando por falar a maior abobrinha, a maior groselha do universo e a gente vai contextualizar isso, você vai saber o contexto dessa fala, tudo que está envolvido nessa fala e um outro vídeo, um novo vídeo que também apareceu, que é o momento em que ela é recebida pelo prefeito de Sorocaba por que isso? Porque ela disse que o resgate dela lá em Israel se deveu a uma ação do prefeito de Sorocaba que é um troço que não tem absolutamente nada a ver, não tem como o prefeito de Sorocaba ser responsável pelo que aconteceu foi o governo Lula, aliás o governo Lula está sendo elogiado no mundo todo porque foi o primeiro e o único país a conseguir essa repatriação em um tempo recorde é uma coisa absurda o que aconteceu, a coisa é tão gigantesca que outros países aqui da América do Sul estão pedindo ajuda para o Lula, para o governo brasileiro, para poder repatriar os seus próprios cidadãos que estão lá então não tem assim como comparar, não tem nexo, não tem, sabe, é realmente o Bolsominion falando besteira para não dizer outra coisa, e a gente sabe que a ação do governo é uma ação exemplar, não só na repatriação o governo Lula, o Lula é o presidente do Conselho de Segurança da ONU, ele já fez uma reunião confocou na verdade uma reunião para fazer amanhã, sexta-feira, para abrir a possibilidade de um corredor humanitário para poder oferecer ajuda àqueles que estão na faixa de gás, então nota mil para todo o trabalho desenvolvido pelo Lula mas para o bolsonarista, para o extremista da direita, ele não só não reconhece, ele inverte tudo no primeiro avião que chegou, tinham outros bolsonaristas lá dentro, e aí os caras fazendo aquele discurso pró-exército, sabe, ah o exército, aqueles discursos extremistas imbecis então realmente a gente dá risada a respeito disso, mas a gente, porque isso já virou meme, você vai ver daqui a pouco mas a gente também precisa contextualizar, explicar o que está por trás de todas essas ações e eu vou fazer um pedido para você, não se esqueça de dar o like no vídeo dê o like no vídeo, se inscreva no canal, dê essa força aqui para a gente a gente precisa, nesse mês de outubro, de atingir uma meta de inscrição a gente está muito longe, então se você quiser e puder nos ajudar se inscreva no canal, faça isso, não custa nada, né, você está aí agora especialmente se não é a primeira vez que você está com a gente, se inscreva no canal e se você é inscrito, ative o sininho aí para você receber as notificações dos nossos vídeos, eu quero colocar primeiro o vídeo mais viralizado tem outro, que eu vou colocar daqui a pouco, mas esse é o que foi mais divulgado nas redes sociais, só para você dar a sua risada aí, olha só para tentar colocar a gente dentro de bunker, não sabia como funcionava um bunker dá uma sensação de claustrofobia, você fica ali presa naquele lugar sirenes tocando, ouvindo barulhos, terra tremendo mas graças a Deus a gente saiu, a Fábio colocou o nosso nome na lista graças ao prefeito Rodrigo Manga também e sua equipe de Sorocaba a gente está aqui, a gente veio, uma sensação de alívio, muitos brasileiros ficaram é o prefeito Manga de Sorocaba ele se me salvou-se o prefeito de Sorocaba se me salvou-se então assim, cara, você fala meu pai, mas como pode ser tão deslocado da realidade? caiu no ridículo e isso rodou as redes, está rodando as redes viralizou essa bolsominia agradecendo ao prefeito de Sorocaba e aí nós temos uma série de questões importantes para a gente refletir sobre isso primeiro, além desse pessoal todo ser evangélico e da igreja Lagoinha como nós colocamos aqui eles pagaram uma pequena fortuna para ir para lá eu estava fazendo uma pesquisa aqui e vou trazer agora para você essa agência aqui a AuroTour AuroTour a viagem para Israel de uma semana uma semana Israel é mais de 17 mil reais uma semana apenas e olha, tem um monte de coisa que não está incluído não incluso, está aí um monte de coisa desde bebida enquanto você está fazendo a sua refeição até aí toda essa lista aí para você de coisas que não estão incluídas nesse pacote da AuroTour essa é a primeira questão que eu quero trazer para você a segunda questão esses pacotes que esses esses pastores eles vendem eles têm uma comissão razoável calcula-se que nós tínhamos lá umas 200 pessoas que foram que foram, né nessa nessa viagem tem gente que fala que é 300 200 mas vamos colocar uma média 200 pessoas aí, tá esses pacotes eles podem chegar a 20 mil reais 25 mil reais eles partem de 15 a 17 mil reais os pastores eles recebem uma comissão entre mil reais a dois mil reais alguns recebem uma comissão de 3 mil reais por pessoa por pessoa além deles ganharem a passagem deles eles inclusive levam, né teve um caso aí também dessas pessoas que foram resgatadas agora de uma influência que estava lá que deve ter sido paga deve ter ido, sei lá com a sua passagem grátis também e a influência no meio da guerra para dizer que estava tudo bem quando obviamente não está ela estava tirando foto do pôr do sol assim para para fazer um sei lá o que passa na cabeça né então isso também caiu no ridículo né essa influência que foi levada lá e aí depois eles voltaram e começaram a enaltecer o pastor quer dizer o sujeito leva uma pessoa um grupo enorme de pessoas para para uma guerra certo ganha uma grana para isso se você calcular aí dois dois mil reais a cada duzentas pessoas você está falando algo em torno de quatrocentos mil reais é quase meio milhão que esses caras ganham em uma viagem dessa não é pouco dinheiro não gente é muita grana por isso que sobra dinheiro para levar uma influência pagar uma influência para fazer uma cobertura é muita grana envolvida a gente está falando de valores aqui que estão a confirmar né pode ser menos pode ser mais mas não é pouco isso que eu quero que você entenda e as pessoas estão enaltecendo o pastor enaltecendo sabe é uma tragédia né pô aí ah é Deus um discurso religioso meio meio amalucado né Deus quis e coisas assim que é algo vergonha alheia total né uma outra questão foi essa bolsominion falar a respeito desse prefeito o prefeito de sorocaba prefeito de sorocaba é denunciado no STF após comparecer a bloqueio antidemocrático em rodovia sim esse prefeito é um extremista esse prefeito é aquele bolsonarista de extrema direita raiz esse prefeito por exemplo ele é pastor da igreja mundial aquela do Valdemiro pastor da mundial é pastor não é tem um nome pra isso que agora eu esqueci desculpe é mas eu vou lembrar daqui a pouco se tudo correr bem mas ele é um sujeito da igreja mundial e ele é filiado ao republicanos que é um partido da igreja universal então ele é esse cara você percebe que ele tem o caldeirão ele faz parte desse caldeirão da tragédia extremista não é só isso a gente tem que levar em consideração que sorocaba não é uma cidadezinha qualquer sorocaba é a cidade é uma das maiores do interior do Brasil não é nem de São Paulo é uma das maiores do interior de São Paulo mas do Brasil sorocaba tem cerca de quase 700 mil habitantes gente isso daí é mais do que nove capitais sorocaba é maior do que nove capitais é maior do que do que Cuiabá Aracaju Florianópolis Porto Velho Macapá Rio Branco Vitória Palmas só pra você ter uma ideia essas três últimas Rio Branco Vitória e Palmas sorocaba tem o dobro da população não é uma brincadeira qualquer e acho que a gente não precisa ir muito longe né sorocaba é uma cidade que votou no Bolsonaro não tenha dúvida pelo menos 53% dos eleitores de sorocaba votaram em Bolsonaro nas últimas eleições é uma cidade bolsonarista 35% votaram pouco mais de 35% votaram no Lula e esse prefeito esse pastor da Mundial ele tá com 65% de intenção de voto para o ano que vem ele vai ser reeleito muito provavelmente mesmo com uma série de problemas por exemplo olha só justiça bloqueia bens do prefeito de Sorocaba e afasta secretário de educação após compras do kit robótica e aí faz aquela sabe ah eu não se roubei ah eu não se sou ladrão não eu não se roubei e o povo meio que entra nessa história acredita nisso mas o ministério público apontando todos esses problemas entendeu esse prefeito também tem uma coisa com relação a usuários de droga aquele sempre sempre aquela coisa preconceituosa né tivemos agora essa situação o prefeito de Sorocaba usa entidade sem autorização em campanha contra a maconha e aí são essas bandeiras extremistas né que a gente fica vendo e fala puxa vida né recentemente ele teve um quebra-pau com uma vereadora do PSOL que na verdade foi uma sacanagem que ele fez com ela e essa vereadora tá fazendo uma representação criminal contra ele após essa polêmica ele fez um vídeo citando pedagogia e associando é o extremista clássico tá associando a pedagogia a vereadora e lá inclusive o principal adversário dele tá com pouco menos de 10% de intenção de voto é do PSOL infelizmente esse é o caldeirão do extremismo né um sujeito que que faz tudo aquilo que a gente lamenta dentro do extremismo e aí nós temos o encontro dessa bolsominion com ele que foi filmado e divulgado em toda a cidade aos prantos dizendo que ele o prefeito Sorocaba é o único político é o único que ajudou eu vou falar seu nome sempre você foi o único político único não sei mais nenhum foi o único obrigado por ouvir nossa voz chegou uma hora que eu me senti sozinha sozinha num país que eu não conhecia que eu sem saber falar e Deus abençoe grandemente isso é uma piada de mau gosto sabe é algo que a gente lamenta profundamente é um mundo paralelo aquele órgão de propaganda extremista no Brasil Brasil Paralelo ele é o retrato o nome já é isso eles criam um Brasil Paralelo a mulher que é resgatada por uma ação do governo Lula ela é incapaz de reconhecer isso e pior ela atribui atribui ao prefeito extremista de direita a ação então é é a tragédia total eu quero trazer pra você um meme da Esquerda ou Gata que resume tudo é o resumo total dessa situação tá tudo aí pra você acompanhar olha só mesmo ainda muito abalada eu só topei dar essa entrevista pra vocês porque eu confio no trabalho de vocês sou fã sigo há anos obrigada fake news por esse espaço bom tudo começou quando eu e meus irmãos da igreja a gente resolveu pra Europa é a gente escolheu Israel né pelos motivos óbvios a gente tava lá rezando orando pelo fim do comunismo no Brasil quando a gente ouviu umas sirenes a gente precisou descer num lugar sem janela sem até agora eu não entendi porque que mantiveram a gente lá embaixo isso é uma coisa que eu ainda quero saber fake news gostaria muito que vocês me ajudassem a descobrir isso a primeira coisa que a gente fez olha que tava lá no momento de desespero foi procurar um pneu achamos um pneu milagre e começamos a cantar o hino mas gente não pode ser coincidência logo depois a gente recebeu a notícia que o nosso prefeito de Sorocaba um beijo a você prefeito tinha mandado um avião da Faber depois falou mal dos empresários no Brasil se não fosse a Faber Castel a gente não tava aqui e agora chegamos aqui em Sorocaba tamo muito feliz que a nossa missão continua patriotas fora Lula é isso né vira piada porque não tem outra forma da gente lidar com uma situação tão ridícula tão estúpida como essa né uma pessoa que se dá esse papel dentro do seu extremismo a gente lamenta porque na verdade o que a gente gostaria é que as pessoas que tem tanto interesse pela política tanto interesse pelo país tanto interesse pelas questões que envolvem o nosso povo tivesse um mínimo de conhecimento quer dizer você pode ficar quieto se você não quer reconhecer mas você tentar criar uma segunda proposta completamente estapafúrdia faz com que você só entre no ridículo mesmo eu quero agradecer a você que acompanha os nossos vídeos aqui pedir pra você dar o like e se inscrever no canal eu tenho uma pergunta pra você você realmente acha que a gente vai conseguir se livrar desse tipo de extremismo no Brasil que cria uma realidade paralela coloque aqui nos comentários eu quero saber o que você pensa a respeito disso e eu sempre peço pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que além de dar o like se inscrever no canal pra que ajude o nosso trabalho você pode patrocinar o nosso trabalho você pode ser uma pessoa que financia o nosso trabalho todos os dias a gente tá aqui seja sábado domingo feriado a gente está aqui então a gente conta com a sua ajuda você pode ser membro do nosso canal pode ser membro isso é agora aí você pode ser membro membro do nosso apoia-se também é muito importante ajuda no nosso apoia-se e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo pix qualquer valor é o valor que você puder e logicamente se você quiser qualquer valor pelo pix aproveito pra agradecer as pessoas que nos ajudam que dão essa força pra gente vou desejar pra você um bom feriado prolongado um fim de semana prolongado e a gente volta daqui a pouco